Oi, avassaladora, emocionante e talvez, talvez, excelentemente bem adaptada, hoje eu vou falar sobre a série original da HBO, The Last of Us. Oi, eu sou o Porfino e sempre trago as novidades dos filmes, das séries e da cultura pop de modo geral para vocês. Bom, eu já assisti o primeiro capítulo de The Last of Us e confesso para vocês que eu nunca joguei nenhum dos jogos da franquia, então, toda a minha crítica hoje vai ter como base apenas a série original da HBO. E lembrando para vocês, a série está sendo liberada a cada domingo, próximo domingo vai sair o segundo capítulo da franquia. Bom, para quem não conhece, a série é uma adaptação da famosa franquia de jogos de mesmo nome, The Last of Us, que é a original da Playstation, em parceria com a Naut Dog. Eu não quis pesquisar muito sobre os jogos, eu não pesquisei nada para falar a verdade, porque eu não queria ter nenhuma influência e ficar fazendo comparações de quem era melhor ou se foi bem adaptada ou não. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu gostei bastante do que eu vi, que a série me colocou nesse universo que eu achei que seria algo muito difícil, porque eu não gosto de séries com a temática de zumbi, mas aqui tudo foi me apresentado de uma forma que eu mergulhei nesse mundo. Eu posso dizer que o trabalho da produção foi muito bem feito, porque é muito difícil um produtor criar um universo, um universo que para alguns não abriria nem a porta para poder assistir, e aí eu abri a porta para poder assistir e confesso que eu gostei. Ah, e tá, não é porque foi a primeira série de zumbi que eu vi, não, eu já tentei ver outras séries de zumbi e eu não gostei, mas aqui funcionou, então parabéns para a direção, para o elenco, para os atores, porque as atuações estão incríveis. Mas, mediante tudo isso, eu vou falar um pouco agora a respeito do que aconteceu nesse primeiro capítulo. Bom, a história começa em 1968, diretamente num programa de TV, e nesse programa de TV, alguns especialistas estão discutindo que no futuro pode acontecer alguma pandemia. como se isso fosse acontecer, não é mesmo? Bom, já aconteceu. Mas, enfim, e aí, depois desse lapso rápido, a série vai lá para 2003, e nos coloca na vida de uma família, na família do Joel Miller. O Joel Miller tem um irmão chamado Tommy Miller, e tem uma filha chamada Sarah Miller. E aí, a série nos coloca nessa família. E a HBO, ela tem essa cautela de desenvolver as histórias, tem produções da HBO que são extremamente lentas, e eu não falo isso de forma negativa, não falo para polemizar, pelo contrário, eu gosto muito dessas produções que são muito lentas, porque elas têm um trabalho muito bom de desenvolvimento de personagem, porque não tem nenhuma história boa que não tenha um bom desenvolvimento de personagem. Não tem como você se apegar a uma história se você não se apega aos personagens daquela história. E, bom, aqui, a HBO trabalhou muito bem, ela desenvolveu os personagens muito bem, ela me colocou nessa história de uma forma muito rápida, digamos assim. E logo estava eu, gostando de acompanhar a vida do Joel, enquanto cuidava da sua filha. Ele é um homem solteiro, né, que cuida dessa filha sozinho, então achei muito legal ver essa dinâmica entre pai e filha. E, ao mesmo tempo, essa relação dele com o irmão. Mas aí, toda a calmaria que a série vinha nos apresentando é transicionada para um grande apocalipse zumbi. E é aí que, realmente, a história começa e as coisas começam a ficar bem difíceis. Bom, quando esse apocalipse zumbi acontece, a cidade fica um caos e um grande acontecimento, o qual eu não vou mencionar aqui para não dar spoiler, acontece na vida do Joel, que muda toda a sua vida, né? Na verdade, esse acontecimento muda a vida de todo mundo, de forma geral. E aí, a série transiciona para 2023, ou seja, dá um salto de 20 anos. E é justamente em 2023 que tudo está acontecendo. Bom, e chegamos, então, em 2023, e encontramos esse mundo apocalíptico, que está totalmente diferente, seja por questões visuais, seja por questões psicológicas. Os personagens aqui estão bem diferentes de como encontramos em 2003. E aqui estamos lidando com todas estas questões. A série está com um drama bem maior do que aquele drama que a gente tinha encontrado ali no início do episódio. Bom, e nesse novo mundo, quem comanda é o regime militar, é o regime militar que diz o que pode e que diz também o que não pode. E, em contrapartida, temos uma rebelião que vai contra esse regime militar, que é o Fedra, e a rebelião é a Vagalumes. E a série, basicamente, faz uma alusão histórica, porque agora que esse regime militar está no poder, tudo parece uma ditadura, e essa rebelião, os Vagalumes, são a democracia, digamos assim, que luta contra esse regime opressor. E voltamos novamente à vida do Joel. O Joel, dessa vez, está à procura do seu irmão, que ficou desaparecido já fazem três semanas. Então, ele se une à sua parceira e vai procurá-lo. E é aí que, no caminho, ele se depara com o grupo Vagalumes. E esse grupo Vagalumes está com a menina, que tem algumas capacidades pelas quais o Joel, e também o público, desconhece. Mas aí, acontece algo muito importante, e o Joel fica responsável para tomar conta da menina, e levar a menina até a sede, digamos assim, dos Vagalumes. Bom, e de modo geral, eu confesso para vocês que eu gostei muito da série The Last of Us. Eu gostei muito do que eu vi. E o meu receio era justamente esse, de não gostar, por ser uma temática que eu realmente não goste, que é justamente essa temática de zumbi. E também, eu tinha um outro receio. Será que a série seria para mim? Será que a série seria para esse público que não jogou os jogos? Será que eu teria alguma dificuldade em entender a história? E, pelo contrário, aqui a história me foi muito bem apresentada, foi muito bem contada, e eu consegui entender o que estava se passando ali. Quero também parabenizar toda a produção da série, porque a fotografia está muito bonita, a qualidade técnica está muito bonita, e me contou a história pela qual eu acreditei, e por isso eu gostei. E é justamente por isso que eu estou aqui falando tudo isso para vocês. Eu poderia estar falando de uma outra série, mas aí foi algo que me tocou de trazer para vocês esse conteúdo, que, assim, saiu da minha bolha, digamos, diga-se de passagem. Eu acredito que quando uma produção conta uma história que, por mais mirabolante que seja, você acredita nela, o trabalho foi muito bem feito, e foi exatamente o que aconteceu em The Lash of Yones. E, para mim, assistir a série foi encontrar emoção, foi encontrar drama, foi encontrar, muitas vezes, alguns lápisos de alegria, por mais pequenos que fossem. Tem aqueles momentos bem sutis de alegria que você vai acompanhando durante essa trajetória. e algumas referências também que a série colocou, principalmente no fim, que faziam uma alusão direta ao que estava acontecendo na vida do personagem Joel no ano de 2003. Mas eu não vou entrar muito a fundo porque eu não quero dar spoilers para vocês. Mas, de modo geral, eu gostei muito da série. Provavelmente, no próximo domingo ou na segunda-feira, eu estarei aqui trazendo mais um vídeo de análise do segundo capítulo. E aí, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para que vocês curtam, se inscrevam e ativem o sininho. E também deixem comentários para que eu possa trazer um segundo vídeo sobre a série, para que eu possa entender do que vocês realmente estão gostando aqui no canal. E já que eu estou falando sobre série, sobre produção de game que virou série, por que não falar de filme barra livro que virou jogo? Então, gente, a partir do dia 7 de fevereiro, eu estarei trazendo para vocês o jogo Hogwarts Legacy. Então, eu vou fazer uma maratona com vocês, onde eu vou criar o personagem, escolher minha casa, andar pelos corredores de Hogwarts. Lembrando, eu não sou gamer, então, toda live e todos os vídeos serão unicamente baseados nos livros, nos filmes de Harry Potter e no que eu sei do universo. Então, não espere encontrar um vídeo muito técnico, porque eu não sei jogar. Eu sou, tipo, um total leigo, digamos assim, nessa área. Então, se vocês quiserem acompanhar essa trajetória comigo, sejam muito bem-vindos e aposto que vocês vão se divertir muito, além de ver como é esse universo, né? Vai ter essa oportunidade de conhecer você que ainda não comprou o Playstation ou que não vai jogar no dia 7 de fevereiro. Ah, lembrando, o jogo está estreando no dia 10 de fevereiro, mas no dia 7 eu já estou trazendo live, porque eu tenho acesso antecipado ao jogo. E aí, já que eu estou trazendo essa questão do Hogwarts Legacy, tem uma outra questão. Para poder jogar o jogo, eu preciso do Playstation 5 e o Playstation 5 está para chegar. E assim que chegar o Playstation 5, por que não trazer um vídeo de unboxing para vocês? Então, assim que o Playstation 5 chegar aqui, eu faço um vídeo para vocês e aí vocês vão também conhecer um pouco do videogame. Eu sei que o Playstation 5 não é tão atual, tão atual, né? Não chegou, tipo, agora. Mas assim, muita gente ainda não tem, tem as pessoas que pretendem comprar, que pensam em comprar. Então, talvez esse seja um vídeo para você que está pensando em comprar o Playstation 5 para jogar Harry Potter como eu. Então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, eu peço mais uma vez para que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho que eu sempre trago as novidades dos filmes, das séries e da cultura pop de modo geral. Obrigado por me receber na sua casa por mais um vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.